Olá, estou novamente mexendo aqui nesse negocinho pequeno aqui, ele não funciona mais, funcionou ontem, vou ver no outro computador, eu mexi lá no outro computador, lá funcionou, só por curiosidade vou ver se lá já não está mais funcionando o HD externo, não copia mais nada, o que eu copiei ontem foi, ainda está abrindo, mas qualquer figura que eu copie aqui ele não copia mais não, resolveu que não vai mais funcionar, então não vale a pena, eu vou devolver, mas ficou aí a experiência, coloquei filmes aqui, os filmes não abrem, o filme não abre, não abre, mas o que eu copiei ontem, ele abre, não sei porque, vou abrir um PDF aqui, o PDF ele abre, isso foi copiado ontem lá no outro notebook que eu tenho lá na banca, mas aqui ele não está, não está copiando nada, qualquer um que eu pego que eu gravei ontem, que eu joguei ontem no HD, ele abre normal, mais um PDF, vamos ver se esse abre também, mas aí ele abre, e os outros ele não abre não, curso de anatomia, cada arquivo está aí, vamos ver se está tudo aí, vamos ver lá no final, PDF ele copiou, mas o que eu pego aqui ele não copia não, eu vou até copiar umas outras coisinhas que eu tenho aqui, só por teste, mas ele não está copiando nada não, ele copia só o nome, o tamanho, mas o arquivo não abre, mais um PDF, olha a polícia chegando, PDF de quando eu estava fazendo um desenho animado, na TV pinguim, as referências estão aí, mas não abre não, outras coisas não, vamos ver, tinha um que estava aqui que eu acho que era o survival kit, que tem videozinhos, tempo, o seu survival kit, e não abre não, antes de abrir mais o arquivo, mas, bom, De todas formas, a gente vê que não vale a pena, não tá funcionando, não sei se é porquê. Não sei porquê funcionou a primeira vez, não sei porquê a segunda vez não funcionou, não sei se ele só reconheceu o primeiro computador, o segundo ele não quer reconhecer. Esse aqui é o computador que eu trouxe nos Estados Unidos, esse notebook aqui. Então eu não sei, eu sei que ele não tá abrindo os arquivos, mas não tá abrindo não. Abriu, abriu. Tudo que eu gravei ontem ele abriu. Aqui eu abri, o que eu coisei ontem, ele abriu, ontem à noite quando chegou. Agora o que eu tô botando hoje, não tá abrindo não. Vou tentar mais algumas coisas. Vamos ver outros formatos de arquivo se ele pega. Vou pegar um PDF aqui, um GB. Um PDF, vamos ver se ele abre. Ontem ele tava abrindo, hoje ele não tá abrindo nada. Vamos ver esse PDF que eu ponho aqui hoje, ele abre. Só fazer uns testes lá na banca, com o outro notebook, tentar de novo ver se ele... Só por curiosidade. Mas não dá pra ficar com um HD externo assim, né? Tá nem abrindo, ó. É uma coisa do outro. Tá abrindo não. Então, abriu. O PDF ele tá aceitando. O que que tá aceitando o PDF? Tá aí, ó. O GBzinho das Mônica. O PDF ele tá pegando. Aí eu pus umas fotos ontem aqui também. Sumiram todas. Vamos ver outra coisa. Vamos continuar aqui o teste, então. Vamos ver outro quadrinho. Copiou. Vamos ver se ele abre. Copiou. Só demora pra... Tá abrindo, não? Abri, não. Ué, os quadrinhos ele tá abrindo. Agora os vídeos, não. Por alguma razão, vídeos ele não está abrindo. Ó, o quadrinho tá abrindo. Não corrompeu nenhuma imagem, pelo visto. Ó, nenhuma imagem corrompida. Sessenta e oito páginas. Vamos ver. Sessenta e oito páginas. É. Quadrinho. Ele não corrompe. Alguma razão, quadrinho ele não corrompe. Vou botar uma revista média lá. Mas é isso. O negócio é trocar mesmo. Ele não é confiável. Botei umas fotos aqui ontem. Ele apagou todas. Sobrou nenhuma foto. Fiquei um tempão botando foto aqui. Na hora que você botava de punhado, ele não ia. Ele corrompia um monte. Aí comecei a botar de pouquinho em pouquinho, pra ver se pelo menos funcionava. Fiquei um tempão botando fotos. Mas ele não funcionou, não. Não é confiável. Não é um material que você vai querer botar suas coisas aqui, não. É isso. Vamos ver aqui se abre. Vista média. Abriu. Alguns PDFs ele abre. Abriu todos os PDFs que eu pus até agora. Mas fora isso, abriu mais nada. Tentar vídeo de novo. Vídeo. Tem vídeo aqui? Aqui não tem vídeo. Não vê o vídeo. Vamos pôr o Homem-Formiga de novo lá. Vamos ver se ele aceita o Homem-Formiga. Vamos lá. Algumas horas depois. Vamos ver se vai. Não vai. Não vai. Então, não vale a pena. Não vale a pena não. Tá bom? É isso aí. Abriu até agora o arquivo lá. Tá lá. Tentando ler. Vamos ver. Não vai, não funciona. Só PDF que ele tolerou por alguma razão. Não sei qual. Vou ver de novo lá no outro. Posto outro vídeo depois. Hora que eu chegar lá na banca daqui a pouco. Não vai. Não abre. Não vai. Não adianta.